Cada cavucada, uma catada. Agilidade e praticidade das motos vem angariando bons números para que o Getan, tático sobre motos, do segundo BPM, que diariamente realizam apreensões de drogas. E ontem não foi diferente. Quem conta isso, esse BO aí, é o Alfredo Neto. Vai aí. O Getan, grupamento especial tático armado sobre motos, fizeram a prisão de duas pessoas na noite desta terça-feira, no bairro Jardim Maristela. Os militares faziam uma ronda pelo bairro quando avistaram as duas pessoas e resolveram fazer abordagem nos mesmos. Com eles, foram encontrados 11,5 gramas de maconha e também 11,6 gramas de crack, porções embaladas para venda e ainda R$ 60,00 em dinheiro e celulares. Os mesmos confessaram que faziam a venda de entorpecentes e foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Levados para a DEPAC, onde prestaram depoimentos, a polícia militar ressalta a importância da sociedade no combate ao tráfico de drogas, denunciando o crime pelo telefone 190. A ligação é anônima, é de graça e assim você auxilia o combate ao tráfico de drogas e acaba auxiliando a polícia na diminuição dos crimes de furto, já que vários produtos que são furtados diariamente em transagosto vão parar na mão de traficantes que recebem esses produtos como pagamento por conta do entorpecente que é vendido ao usuário. Obrigado. Obrigado. Obrigado.